Começando o nosso diário das celebridades, Keyla Gimeno já tá aqui com a gente e nós vamos... E a primeira notícia não poderia ser outra, gente. A fazenda. Ontem o dia foi agitado lá na fazenda, ainda sob efeito da polêmica expulsão do final de semana. Aconteceu a prova do fazendeiro. Lucas se livrou da roça e deixou Arícia e Sabrina nas mãos do público. Mas teve uma outra surpresa. Marcos Mion apresentou o novo participante do reality. Ele chegou do jeito dele. O que é isso? Sou o novo peão da parada, hein? É, sério? Sério. E já cantou sua maior vantagem. Mas você já conhece a gente? Conheço, p***. Tava lá fora, né, pô? Jorge foi bem recebido e até encontrou alguns conhecidos. É, rapaziada! E aí, menino? Pensei que o Túlio ia ficar com raiva de mim. O Túlio também recebendo muito bem. Meu amigo. Por que o Túlio ia ficar com raiva de você? Por causa do Power Couple, né? Que a gente deu umas brigadas lá dentro. Baixa a bola, pode ganhar mais respeito a todo mundo aqui. Tem moleque aqui não, rapaz. Eu acho que eu fui a única pessoa do mundo até hoje que tirou o Túlio do sério, cara. Em todos os mais de mil jogos que ele teve. Pra você ver o potencial que você tem nesse jogo, meu querido. Quem viu o vencedor do Power Couple em cena sabe que a equipe Sol se deu bem. Bom reforço pro time de vocês, viu? Você é bravo em prova. Não, não sou nada. Bom, bom, bom. Sou tranquilo, sou tranquilo. Sai, Gabi. Você já tá em queloche, né, Jorge? Que parque! Tô pronto, filho! E ele já deu um jeito de colocar a esposa dele na fazenda também. Fui muito melhor recebido do que eu imaginei. Já até agradeci a todo mundo. Foi muito legal. Poxa, eu fiquei tocado com o carinho, assim, com a sensibilidade. Na hora que você falou que você chamava Jorge, a Ariane falou É o nome do meu porco. Exatamente. Eu tô estranhando ainda. Coincidência, né? Coincidência. Já botei o nome da porquinha de Laura Keller, né? Pra fazer o casal. Você já botou o nome da porquinha da sua mulher, a Laura? Exatamente. O novo peão tem uma semana de imunidade. Aqui pra você dar uma refletida, pai. Então, essa semana eu tô de férias, hein? Vida boa. Como será que vai ser, hein? Tava preocupado de chegar do nada aqui no meio, chegando de paraquedas, mas geral, maneiro pra c****. Valeu, me amo, valeu. Vivo, brigadão. É nóis. Seja bem-vindo, meu irmão. Fazenda Onze. Auspício. É isso aí. Novo peão e nova roça. E Jorge já estreia com imunidade, ó. Mas Arícia e Sabrina estão na Berlinda, hein? Agora é com o público. Acesse o r7.com e vote na roceira que você deseja manter na fazenda, hein? E no programa de amanhã, nós vamos receber os familiares das roceiras para defender a permanência delas nos jogos e também teremos, atenção, os depoimentos exclusivos da Arícia e da Sabrina, dizendo porque elas querem e acham que merecem mais uma chance do público da fazenda, então não perca. E como já falamos hoje, outubro é o mês de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e o pai de uma famosa revelou que está lutando contra a doença, que é mais comum entre as mulheres, mas que também pode atingir os homens. O pai de Beyoncé falou sobre a luta contra o câncer de mama para uma TV americana. Matthew Knowles não deu muitos detalhes sobre a gravidade da doença, mas contou como foi dar a notícia para a família. A entrevista completa vai ao ar ainda nesta quarta-feira. Matthew é muito conhecido no meio da música. Ele foi responsável pela carreira de Beyoncé até 2011. Agora a relação dele com o Beyoncé sempre foi um pouco esquisita, né? Como é que está agora? Agora está bem, mas eles passaram muito tempo sem se falar, porque como passou aí, ele foi empresário da Beyoncé muito tempo, eles brigaram em 2011, ele se separou da mãe da Beyoncé e eles ficaram sem se falar, ele não cuida mais da carreira dela. No ano passado eles fizeram as pazes e voltaram as boas, meio que se entenderam aí, separaram as coisas, pai é pai, a gente é a gente, então feliz de novo. Que bom, que bom. Agora veja o flagrante que Cláudia Leite fez na sala de casa sem o marido perceber. Na legenda, Cláudia pediu para que ninguém contasse para o marido que ele estava sendo gravado. No vídeo, o macho aparece dançando com a pequena Bela nos braços. A menina tem um pouco mais de um mês de vida. Ai, gente. É muito apivetado. Mas está tudo bem, ele é marido, ele pode não ter muita habilidade, mas foi muito fofo. Muito fofo. Agora, o Kila, a história é essa de treinamento familiar que a Cláudia inventou? Ela está fazendo assim um pelotão ali para cuidar da Bela, porque dia 10 ela volta ao trabalho, daqui 20 dias ela sai em turnê, então ela pretende contar com a ajuda do dançarino aí de plantão, o pai, babá, as avós e os dois meninos dela que também dizem que vão ajudar a cuidar da irmãzinha. É um time, né? Um esquadrão. Um esquadrão. Que coisa mais fofa, os meninos cuidando da irmãzinha mais nova. Fofinho, vai ser um time, vai estar muito bem cuidada, Bela, viu? E olha só, a família do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega está aliviada. E qual é a boa notícia, Keila? Ai, gente, o terceiro trigêmeo, porque assim, nasceram os trigêmeos no comecinho do mês, filhos do Marcelo, netos aí do Carlos Alberto, e um dos trigêmeos ficou internado um tempinho a mais, porque ele estava com alguns probleminhas, eles nasceram prematuros, mas ontem o Murilo, o trigêmeo que estava lá internado, teve alta, já está todo mundo junto em casa. Ai, que bom, que bom, muita saúde para essa família linda. E quem já não teve vontade de chamar mãe depois de adulto, hein? A atriz Fernanda Paes Leme teve um febrão, e adivinha em quem ela pensou? Fernanda Paes Leme acordou na madrugada se sentindo muito mal e contou aos seguidores. A febre chegou aos 38 e meio e ela brincou se já podia gritar pela mãe. A atriz que mora sozinha recebeu o apoio dos fãs. Depois, pela manhã, ela tranquilizou a todos. Tudo bem? Gordei melhor? Eu estou ainda febril, estou com 37. À noite eu cheguei a 39 de febre, mas passou. Então eu acredito que seja só uma virose, alguma coisa que nada grave, assim. Se eu piorar eu vou no hospital, mas se não, só repouso mesmo, está quietinha, tá bom? Melhoras para ela. Agora, Keyla, por que ela parou de compartilhar com as pessoas a vida amorosa dela? Porque a vida pessoal, ela mostra, mas a parte amorosa ela guardou numa caixinha. A Fernanda diz que não tem mais paciência para as perguntas, porque ela tem 36 anos e está solteira. E as pessoas ficam assim, quando é que você vai arrumar um namorado? E o coração, como está? Você está sozinha? Ela falou, gente, a hora que eu arrumar alguém, vocês vão ficar sabendo, parem de me pressionar. Vocês ficam me pressionando e me deixam nervosa. Então ela diz que não fala mais sobre isso. O casal de atores está na contagem regressiva para subir no altar, mas por causa da empolgação, a noiva quase mostrou demais. O casamento de Tala Yala e Renato Góes está marcado para este sábado em Pernambuco, estado onde o ator nasceu. A festa promete. Vão ser cerca de 400 convidados e uma decoração clean. Mas os fãs querem mesmo saber como será o vestido da noiva. Tala quase mostrou sem querer. Cheguei, Recife! Eita, estava mostrando o vestido de casamento. Cheguei, cheguei em Recife. Vou casar mesmo. Acabei de falar com a minha amiga que eu pisei aqui e pensei. Vixe, vou casar mesmo. Só agora que meio que caiu a ficha. E cheguei aqui. Gente, estou... Vou fazer o vídeo para cá para vocês não terem spoiler. Os internautas vão ter que esperar até o fim de semana. Mas os fãs já conheceram a nova casa dos atores, que mostraram nesta semana a fachada do local que está sendo reformado no Rio de Janeiro. Legal. Que demais, gente. Que demais. Festa promete, né? Promete, sim. E a surpresa para os convidados? Ah, tem uma surpresa, porque tem um super buffet fazendo aí as comidas, né? Só que a noiva é fã de junk food, comidinhas pesadas. Então vai ter mini pizza, um bovinho, coxinha. Porque ela adora uma friturinha, tá? Então ela disse que no meio... A decoração é minimalista, porém o buffet não é nada minimalista. O buffet não é nada minimalista. E ela disse que o vestido é bem diferentão. Estou com medo, hein? Ela disse que tem gente que não vai gostar. Que o vestido é bem diferentão. Mas é branco, não é? Ela usou essa palavra, diferentão. Diferentão. Ela falou, é diferentão, não vou agradar a todos. Ela já avisou. Estou agora ansiosa, quero ver. Agora eu quero ver também como é que vai estar o cabelo. E por falar nisso, você confiaria o corte do seu cabelo a qualquer pessoa? Veja o que aconteceu com o Nego do Borel. O cantor publicou uma foto divertida na rede social e brincou com a situação. Nego escreveu para nunca deixar a própria mulher cortar o cabelo. Ele não mostrou o resultado final e com um boné, foi curtir as ruas de Orlando em um carro conversível ao lado da noiva. Os dois estão juntos há pouco menos de um ano e estão passando uns dias nos Estados Unidos. E Nego do Borel está causando em Orlando, não está? Gente, isso era uma brincadeira. Na verdade, ele queria cortar todo o cabelo e ele ficou fazendo graça e aí falou que foi a Duda que fez isso. Ele está causando a ponto das pessoas acharem que ele faz parte das atrações da Disney. Mentira. As pessoas começam a dançar, tem aquelas paradas com os personagens. Sim, o povo danca, danca. E se ele dança no meio e as pessoas aplaudem e ele agradece como se ele fosse contratado da Disney. Imagina a sua situação. Muito bom, gente, muito bom. E a irmã de um jogador famoso resolveu mudar o visual. Quem é ela, Keyla? A Rafaela, irmã do Neymar. Ela tem só 23 anos, mas ela não sossega, gente. O negócio dela é ficar mudando. Depois de ela colocar a boca, que ela está com uma boca bem grande aí, que ela diz que mudou, ela resolveu ficar ruiva. Deixou de ser loira, porque a Rafaela estava com o cabelo loiro há bastante tempo, né? E ontem ela apareceu aí com essas madeixas ruivas. Alguns internautas gostaram, outros não. E ela já fez vários procedimentos, né, Keyla? Vários. Ela já mexeu no nariz duas vezes, já colocou peito, já fez lipo, já mexeu na boca. Ela mesmo disse que gosta de mudar. Porque a família briga com ela, mas ela muda, gente. Pronto. Enquanto estiver tendo certo e estar feliz, vale. Não é isso? É isso aí. E a cantora Taylor Swift, minha gente, reforçou a segurança perto de casa, a ponto de proibir que as pessoas circulem por uma praia pública. Por que ela está fazendo isso, Keyla? Ai, gente, a casa dela... Lembra, a gente chegou a falar aqui no diário, né? Que a casa dela já foi invadida seis vezes por fãs, essas pessoas meio malucas que invadem. Ela reforçou a segurança, ela mora num lugar bem pequenininho, mas tem uma praia que é pública e os seguranças não deixam nem os pescadores e nem os banhistas entrarem lá por conta de medo de invasão da casa. Mas isso está dando problema, né, gente? Porque as pessoas têm o direito de ir à praia, né? Então, foram várias invasões, a gente entende, mas ela tem que pensar em cercar a casa dela, não um local que é público. A vizinhança está brava, viu? É, ela precisa pensar melhor como fazer isso pra não ter nenhum susto dentro de casa, mas também não tolir a... Liberdade das pessoas, né? Liberdade das pessoas de ir e ver, né? Se quiser privacidade, você vê o mar, então constrói lá no penhaço, porque ninguém vai chegar perto. É verdade. Porque, assim, a praia, até o ponto que todo mundo sabe, ela é pública e sempre será. Conte. Tem que ser. E amanhã a gente tem mais de Ar das Celebridades. Keyla Gimenez, muito obrigada. Beijo, meninas. Certo.